ESPETÁCO! André Almeida poderá ser um excelente investimento, isto é, um excelente upgrade naquilo, porque o André Almeida já o default não era mau, não era mau todo, como é óbvio, era das cartas que se poderia usar perfeitamente, a par de Ristovski e de Éder Militão, a meu ver, eram os 3 calhar os melhores, poderá haver mais um ou outro também interessantes, mas eram os 3 assim que saltavam mais interesse à primeira vista, e com esta carta o André Almeida reforça então essa, reforça essa, a sua qualidade, e faz com que a malta consiga ter um defesa direito se calhar mais completo, ele que não tem muita velocidade, é certo, continua a não ter, e os laterais é bom que eles tenham uma velocidade ainda acima dos 70 né, mas eu acho que com uma cartinha consegues isso, uma cartinha chemistry, porque ele em termos físicos e defensivos é muito muito bom para um lateral direito, amigos tem uma qualidade de passe boa, um dribble que pouco importa, mas que também não é nada mau, tens bons reflexos, um bom controle de bola, é uma boa compostura, é uma carta claramente que só lhe falta para a sua posição, a velocidade extra, mas ele não é de lento de todo, então é uma questão de aplicar uma cartinha chemistry, certamente. O Vítor Ruiz do Vila Real é 7k, eu tinha esse gajo, este jogador amigos, é um investimento que também é certinho mano, quando ele está o preço desse card, e normalmente ele não é uma carta rara, normalmente é uma carta que está aos 700, 800 mil, amigos é uma carta que vocês podem comprar, tipo por menos uma carta ter no clube sempre, porque é isto, porque é isto que vocês estão a ver, porque é isto, não há muita carta, não há muita carta, porque ele é um overall alto, apesar de não ser raro, é muito usado em SBCs, a malta procura muito estes, os footbins, os footed, os footizes, usam estes belhotes nas equipas, esmifram completamente a carta do mercado, e há muita malta a fazer SBCs com estes Ruiz, mas obrigado, e a malta que dá essas dicas mano, é importante amigos, nós partilharmos. Bom, vender as cartas UCL, quando elas estão a sair no mercado em SBCs amigos, nunca é boa ideia, normalmente o mercado está a baixar, por isso mesmo né, apesar de que neste momento, e como houve uma retirada enorme de cartas UCL, o mercado está bem para cima, principalmente nas cartas mais baixas, mas agora nas cartas que valem para cima de 20, 30 mil moedas, todo esse mercado à partida são cartas que neste momento não compensa vender, só se for uma carta ou outra que esteja mais extinta, das cartas mais baixas e que esteja a um preço de 10, 15 carros, que já esteve em mil, dois mil, três mil. Amigos, já falámos sobre o André Almeida né, acho que ficou tudo dito, provavelmente melhor de fazer direito da Liga Norte que uma cartinha de velocidade, provavelmente, só comparando né, com o Edron Militão e com o Ristovski é que nós podíamos ter, mas isso era uma análise profunda, eu acho que é uma necessidade, só quer fazer assim uma cena superficial, entretanto, saiu a carta do Sils, né, sem cabelo, este belhote aqui, para quem não sabe, é um ano mais novo que eu, por isso é que é normal, tipo, tipo, por isso é que, né, a malta olha, Sils, 18 anos, mano, normal, tipo, o Sils tem 18 anos, neste caso é um ano mais novo que eu, olhem para a cara dele, olhem, nem tem cabelo já, 1,90m de beleza, com cara que tem 40, por isso quando me dizem que eu tenho 18 é normal, isto aqui não é o Sils, porque a mim não faz diferença nenhuma ter 10 ou 15 ou 20 ou 30, é o que é, a questão, amigos, é mesmo verdade, quando o Sils faz a barba e não sei o que, nem consigo sair de porta da, porta de casa, mano, elas começam a atrapar os pés, as pernas, até ao carro é uma correria, és tu, Sils? Não, faltam lá, amigos, eu não, não sabemos escrever direito, sale-se, vamos lá continuar, amigos, este aqui, ah, tudo a dizer, amigos, as cartas mais baixas, não tenho assim nada a dizer, atenção a esta carta ao Janssen, se acontecer aquilo que aconteceu ano passado, é nisso que eu me baseio, mais nada, ok, porque vocês não têm um dedo que adivinhe, e não leio as cartas como a meia, amigos, o ano passado estas cartas andaram muito tempo nos discard, porque não serviam para nada, porque isto e porque aquilo, e de repente viraram cartas de 40, 50 mil, é só isto que eu tenho a dizer, ok? O ano passado as cartas Euro, muitas delas, jogadores assim suecos da Conchichina, que ninguém jogava e ninguém queria para nada, andavam ao preço de discard e andaram durante semanas e semanas e semanas a fio, de um momento para o outro, foram necessárias em SPCs muito fixe, o que aconteceu, as cartas foram para 40, 50 mil, e mais que isto eu não vou acrescentar, está dito, amigos, ok? Agora vocês façam aquilo que entenderem, eu acho que estas cartas poderão voltar, eu acho que ela ainda não está em discard, ela ainda está um pouco valorizada, obviamente que a malta, e o Silvio não é o único aqui, haverá muita gente esperta e lembra-se perfeitamente aquilo que aconteceu ano passado, e obviamente que os traders também vão falar disso e fazer com que dificilmente a carta chegue mesmo aos 10 mil, ou 11, ou 12, então é, eu não digo que é 100% seguro, porque se eles não lançarem os SPCs, elas não vão servir para nada, a não ser para enfeitar o vosso deck, se assim podemos chamar, mas se sair o SPC poderá ser muito rentável, ok? Mas isto é para a malta que tem bastantes Coins e pode fazer este tipo de investimentos mais arriscados. Amigos, em relação às outras cartas todas que estão aqui na parte de baixo, porque eu já vou falar do 11 inicial, sinceramente, é aquilo que eu vos digo, amigos, puderem investir nas cartas 81, 82, 81, 82, 81, 82, 83, é bem interessante, o overall, o IF, é uma carta francesa, este Ignac vai ganhar um preço bem engraçado, e todas as cartas IF ganham, ok? Mesmo estes 78, 79, 76, 75, na Black Friday, depois da Black Friday, poderão ganhar uns preços interessantes, se vocês conseguirem comprar a Discard, nem que seja um exemplar de cada, amigos, estes aqui do lado esquerdo, nem que seja um exemplar de cada, tipo, quem tem dinheiro, quem tem Coins, é 100% certeza que vocês vão buscar Coins mais para a frente, é só estarem atentos ao mercado. Provavelmente, um dos melhores para investir esta semana será mesmo o Ignac, o Gignac, ou como vocês quiserem chamar, não sei como é que isso se diz em francês, amigos, como é que os franceses dizem Ignac? Olhando para o 11, novamente, o polaco maluco da Juventus, que defendeu um penalti monstro, contra o Assemilla, né? Higuaín ficou puto, e ainda foi expulso. Um jogo em que Ronaldo marcou o segundo gol e acabou com a partida. Lembrando que este já, o IF normal, o anterior, o primeiro, o IF, este é o Sif, já era cotado ir para a malta do chat, da stream, como o melhor guarda-redes da Liga Italiana, imagino este, né? Imagino este. É uma carta que, certamente, quem puder também, quem tem Liga Italiana, investir esta semana nele, porque, provavelmente, nunca mais o acharão a preços tão baixos, se bem que, neste momento, não está nada barato, e quem tem Liga Italiana é imperdível, porque, até mais para a frente, se vocês quiserem se ver livre dele, vão fazer sempre muitas coins. David Silva, finalmente! E a malta diz, Silvio, mas o que é que a EA tem contra o Bernardo Silva? Acho que a EA não tem nada contra o Bernardo Silva. Ao tempo que já mereciam o IF, ao tempo que o David Silva tem feito jogos monstros na Premier League, tem carregado a equipa do City, não só ele, isto é, carregado, no sentido em que tem feito jogos fantásticos, já há muito tempo que mereciam o IF. O Bernardo, certamente, se a continuar a jogar assim, vai ganhar mais. David Silva é aquela carta que no FIFA não tem o seu valor, em termos da carta normal, como vocês sabem, né? Os jogadores de discard ao varal. Médio centro, com muito passe, muito dribble, mas com pouco físico, com pouca velocidade, e estas cartas acabam por perder um pouco de valor in-game, e faz com que a carta seja mais barata daquilo que poderia ser, mas o IF vai ter sempre o seu valor. Certamente, muita gente quererá ter David Silva no seu meio-campo, e a carta vai ter sempre um valor altíssimo, ainda para mais um 90 de ao varal. O Soares, o CL, está a 10Ks, o Jardel também. Amigos, essas cartas estão muito boas para vender, porque tem um ao varal alto, tem uma boa nacionalidade, e são muito fáceis de linkar, e as cartas estão a ser necessárias nos SBCs. É normal, amigos, eu falei-vos dessa possibilidade, ou não falei, o Jardel estava a 1.000 e tal. O Jardel teve a 1.000 e tal. Este Rami vai ser muito bom para investir também, amigos. Se ele baixar, tipo a 20 e poucas 1.000, 20 e poucas 1.000, 25, 26, até 30.000, este Rami é bem comprado. Ele já está a este preço, eu acho. Tudo o que for abaixo de 30.000, este Rami é muito bem comprado, amigos. Isto é uma carta que depois vai para os 40 e 50 mil, com uma rapidez brutal. Temos aqui o Héctor. Também pode ser uma carta interessante para investir, amigos, ok? Se ele baixar para baixo de 15.000, 13, 12, 13, acho que é uma boa carta. Apesar de não esquecer que ele é da 2ª Divisão Alemã, não da 1ª, mas como é alemão, amigos. Então, defesa esquerda tem um overall alto, é sempre algo valorizado. Robertson poderá, neste bem de ser o melhor, defesa esquerda da Premier League. Só poderá ser ultrapassado pelo Alonso. Isto é, se o Alonso levaram uns upgrades, não sei, amigos. É uma questão só de comparando é que eu poderei tirar conclusões. Quem puder investir, obviamente que não a estes preços. Obviamente que a carta vai baixar. Eu acredito que caia para os 50, 60 mil. Quem sabe até mais para baixo. Mais, amigos. O Royce, está uma carta monstra para caraças, mano. Cuidado com esta carta, meus amigos. Fantástico. Uma carta top, top, top. 87 tovaral, 87 velocidade, remate, monstro, passe, drible. Só o físico fica um bocadinho ok. Se vocês repararem ali, apesar de ele ter um físico de 68, tem um pouco a ver com a sua agressividade, que é baixíssima. Mas reparem na força, no salto e na resistência. São bastante razoáveis. Vai ter um preço sempre muito, muito alto. Aliás, ele está neste momento acima dos 500 mil. Obviamente que não há muitas cartas. Nós estamos a analisar. Há poucas horas, com poucas horas. Já tem uma hora, apenas o mercado. Temos aqui o Partei. Uma carta que também poderá baixar um pouco, apesar de ele ser bastante monstro, amigos. Atenção a este médio centro, que eu usaria sempre como médio defensivo. 84 de físico, 82 de defesa. Também é uma carta que abaixo dos 30 mil, se cair, que eu acredito que caia, poderá ser fantástico com o investimento. Falta-nos falar aqui dos homens da frente. O Play-A é uma carta que vai baixar também bastante. Portanto, provavelmente um bom investimento, à volta das 20 mil moedas. Estas cartas vão estar a sair até quarta-feira que vem. Isto é, até quase ao Black Friday. Poderá haver momentos, principalmente sábado e domingo, em que o mercado vai todo para baixo, à partida. Sair e não contra-atacar, como deve ser. E estas cartas poderão chegar a preços bem, bem interessantes para nós investirmos, como deve ser, amigos. El Charao, amigos. 84 de Itália, amigos. Então, é uma carta que poderá baixar para baixo dos 30 mil. Temos, então, o Cavani, amigos. Cavani, que eu tenho um default no clube. Espero que ele suba ligeiramente, pelo menos para fazer umas coenzinhas. Está com uma carta muito, muito interessante. Apesar de não ter uma velocidade de ponta, como muita gente gosta. É um jogador mais tático, não é? É um jogador forte fisicamente, com uma finalização completamente absurda. Só perde no equilíbrio, vai andar sempre no chão. Mas, é uma carta, de facto, muito boa. E não é daquelas cartas para investimento. Apesar de que, se ela baixar muito, quem é comprar na queda do mercado, poderá, de facto, fazer umas coenzinhas bem interessantes mais para frente também. Outra carta, que também dá para pôr entre Mbappé e Neymar, na frente de ataque. É o Depay. E este aqui, amigos, tem fama de ser bugadaço neste FIFA 19. Um jogador super rápido, tem uma excelente finalização, uma grande qualidade de passe. Tem um drible fenomenal. Amigos, é o avançado que qualquer um quer na sua equipa. Quando se dizem é muito bugado, porque há avançados, tem muito boas stats, chega a jogo. E parece que nada funciona com eles. Ou com a maior parte dos jogadores não funciona. Com alguns até funciona. Sei lá, amigos, estão a ver? E o Depay não, é aquele jogador que toda a gente gosta. Toda a gente falou bem dele. Com estas stats, meu Deus, é completamente absurdo. E não é por acaso que ele está a este preço. Um 85 do overall, exorbitante. Está quase ao preço do Cavani, com o 85 do overall. Imagina. Amigos, e está feito, acho eu. Falámos aqui do essencial da equipa da semana. Espero que tenham gostado. Se vocês querem sempre que o Silvio traga estes videozinhos aí para o YouTube. A falar um pouco das cartas da semana. Daquilo que pode ser os investimentos. Daquilo que pode ser a qualidade dos jogadores para as vossas equipas. Mediante a liga que vocês usem. Deixem aí nos comentários se querem mais. Deixem o likezão no vídeo, que é muito importante para apoiar este tipo de conteúdo. Amigos, então, muito obrigado a todos quem está a assistir. Quem está a apoiar. Cada vez mais somos mais. E cada vez mais o apoio é maior. Nos vídeos de FIFA, até nos vídeos de Football Manager. E eu quero agradecer a todos por isso. Aí nesse YouTube que... Apacito, apacito. Lá vamos nós a caminho dos 100Ks. A ver se ainda chegamos aos 90 anos do final do ano. Amigos, que um abraço a todos. Fiquem com Deus. O Silvio, vê-vos por aí. O Silvio, vê-vos por aí. Até funciona direito. Aí, deixa o caralho.